Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, nós vamos almoçar lá na minha sogra, nós vamos passar o dia lá, aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente fizer, o que a gente almoçar, tá bom? Aí de acordo com o que for acontecendo, eu vou filmando pra vocês. Deixa o like aí, tá bom? No meu vídeo, compartilha, se inscreva no meu canal se não for inscrito, vai estar me ajudando muito, tá? Comenta também o que vocês achou desse vídeo, pra mim trazer mais vídeos assim, se vocês gostar, né? Comenta aí, tá bom? Olha o barulhentinho. Quer ir pra vovó? Tá feliz? Olha lá. Eu só tô esperando meu marido aqui, a gente já vai. Ó, a princesinha tá aqui, ó. Chegou do culto. Já tem um tempinho já, né Mariana? Uhum. Tá esperando o que? Você quer comer, hein? Arroz e abóbora e arroz e feijão. Uai, arroz e abóbora e arroz e feijão. Ela ama arroz com feijão e abóbora. Por ela, como foi? Isso aqui, isso aqui. Olha os limãozinhos, catou pra nós. Levar pra casa, fazer suco. É, suco de limão. Olha, gente, que delícia, ó. A água tá quentinha. A gente tá indo lá pegar os jatais. Vê se acha, né? Tá uma delícia a água, hein? Gostoso. Quentinha a água, né? Uhum. É o lodo. O lodo. Vai, Miguel, passa. Mãe, é aqui que a gente falou. Ó, não pega nesse fio aí não, viu? Pega não. Passa pra baixo, passa. Mãe. Mãe. É que o lodo sujo. Já queimou? É. Mãe, você arriba pra todo mundo e nós não arriba você. Cuidado que é sacão. Um paraíso, mãe. Um paraíso. Bonito aqui, né? Uhum. Eca. Um paraíso. Aí fala, eca? Não, eca. Olha pro chão. Solta esse short, Miguel. Bora, bora. Segue, papai Lau. Olha pro chão. Mãe, olha pra cá. Que onça, menina? Hã? Mãe, mãe, cuidado com isso. É, cuidado. Acho que não. E é mesmo? Não é veneno, não? E é isso, mãe? Que lindo. Ah, ele parece veludo mesmo. Legal, mãe. Vamos comer. Come aí. Olha que gracinha. O meu primeiro cheiro é pra ver se é de veneno. A gente pode morrer com ela. Pode comer, bora? Não, deve comer. E como é que é? Põe na boca. Filma aí, eu comendo. É bom, mãe? Não, você come é o branco. Gordinada? Nada com nada dentro? Eu quero comer. Eu quero. Não, eu quero comer. Parece pitomba. Eu quero comer. Eu quero. Você come, sim. Eu quero. Você gosta? Eu come, eu come. Mas é bonitinha. Eu come, eu come. Mas descasca. Vamos. Descasca, viu? Bora. Ué, mãe, não tem gordinada? Ih, bora, a vaca ali. Ah, não. Não vou, não, amor. Tem que passar pra lá. Ah, não. Ah, não. Toca elas pra lá. Mas o sorimbão? Tem que esperar nós, ué. Bora, menino, corre. Corre, corre. Corre lá, meu papai. Bora, menino. Pode ir. Corre. Mamãe não protege ninguém, não. Eu não senti gosto de nada, não. Não vou assim, não é longe. Deve ficar sem graça aqui, mamãe. A minha tá doce. É. Olha, mas é bonita aqui. Não é gostosinha, mãe? É, a Zaca gosta. Só que era rima antigamente? Mãe, nós já vêm aqui um dia, mamãe. Nossa, amor. Que tanto de areia. Nós já vêm aqui, mãe. É. Uhum. Tô lembrada, não. Olha ali, eu vou adumar. Olha, mas é bonito aqui, olha. É aqui, amor, que você vai caçar? Já tá aí. E... Não mexe no facão, não. Olha aqui, mãe. Mas tem areia, não é? Verdade. Vai, porque eu não faço um facão. Mãe, eu acho que é a máquina. Eu não vou até... Ô, mãe, eu vou bater na sua... Eu não vou bater na sua obra. Ah, escuta aí, os meninos. Escuta aí, papai, falar. Ah, nossa, mas é alto. Ah. Ah. E aí, nós abrimos um buraco aqui pra cima. Hum. Um buraco pra enfisar. E jogava água lá e escorregava. Hum, que legal. Era bom. Agora que não dá mais. A altura. Mas aqui era reto. Aqui, ó. Olha aqui. Muito legal. Aí nós cavávamos os buracos pra enfisar. Hum. Tiveu um teletinho lá em cima. Tiveu uma escadinha. É, aí jogava água e ficava um escorregador. Entendeu? Tiveu uma carinha muito forte. Ô, infância da gente é bom demais. Bom demais. Quem subia, não dava pra pegar. Quem disse. Aham. Aí eu subia lá e assim. Dá saudade, né? Infância da gente. Mãe, imagina se tivesse um... Isso aqui. Ai, mãe. Mãe, imagina se tivesse um... O que é? Pão bom. Tá achando bom? Mãe, dá outra coisa. Olha lá, mão. Os bichinhos voando lá, não é não? É, isso aí. Achou. O barro lá vai ser no pau, certeza. Vai ir lá não dar não? Mãe. No pau não dá não. No pau não dá. Mãe. Hã? Olha, é daqui a gente que já tá aí. Ó, pra gente acerta a nossa. Fica voando, né? Pra lá de fora. Eu quero achar ele no barranco. No barranco, né? Mãe. Imagina se tivesse um... Sobe lá, né? A vez que dá com cobra. Não, então deixa quieto, amor. Nós devemos achar outros. Mas o que que eu queria? Esses aí vai dar trabalho. Vem, Miguel. Miguel, vem. É o que, amor? Vai no pau. Anda, deixa quieto. Mãe, agora eu quero ir embora pra casa. Mãe, só porque o neném tá levando aqui no bocadinho, ó. É, a casinha do já tá aí. Vai recolocar aí. É. Vocês vão pro chão. Fica aqui, ó. Não tá mais limpinho, neném. Não fica pisando, não tá esse monte de folha, não. É difícil achar, né? Não é fácil, não. Olha, mãe, o pneu ali, ó. Pneu bonzinho. Bonzinho. Olha o pneu bonzinho. Bonzinho, é. Tem um pneu aqui, mãe. Deve que corra coisa ou duas aqui pra fazer água pro gato, do gado. Vocês ficam quietos, ficam andando assim. Tá bom. Olha, que lindeza. Que lindeza de borboleta. Bora. Vai na frente. Vocês vão pro chão. Direitinho. Não pega nos barrancos, não. Olha. O neném quer ir embora por causa dos mosquitos. O neném quer ir embora por causa dos mosquitos. Vai na frente. O neném quer ir embora por causa dos mosquitos. E aí o jatai tá lá dentro, Miguel fica quieto, aí você pega esse e põe dentro da casinha que você fez, legal Hum, olha, que delícia, olha, nossa é bem feitinha, olha gente, então ficou assim a casinha que ele fez, é casinha que chama, como é que é? Aí daqui uns 5 dias ele vem aqui pegar, que aí os jatai já entrou, né? Olha o tanto que esse ficou voando Aí, já estão entrando já, amor Aí gente, ó, depois de vários dias viemos buscar os jatai, minha mãezinha tá aqui, ó, nos visitando, dá um tchauzinho Tá escuro Ó os netinhos agora, não querem nem saber da mãe mais, ó Aí quando a gente for pegar, eu vou filmar pra vocês Ai, que bonito Ai, que lindo Serviço Vai mãe, balança aí Se esse trem quebrar, mãe Se esse trem quebrar, mãe, se tiver uma casinha de maribondo Só vai ver a gente correndo Vamos lá Balança, amiga Um sombrinha boa Vem, manhã Aí gente, ó como é que tá A gente tá esperando escurecer pra pegar Pra eles entrarem tudo aqui dentro Aí gente, meu marido pegou lá, ó Se queimou depois, quando é pra pegar o meu Tira o quê? Tira essa tampa aqui Olá gente, ó, já tá anoitecendo Meu marido colocou ali, ó Nessa arvorezinha aqui, ó Aí gente, vou finalizar o vídeo mostrando eles lá, ó Na arvorezinha Deixa o like aí, se vocês gostaram Aí aqui de noite, ó Tanto que é calmo O meu marido brincando ali com a Mariana Então, até o próximo vídeo E aí E aí